Após os policiais tomarem conhecimento de um roubo a uma joalheria em um shopping da zona sul de São Paulo, nossa equipe inicia uma verdadeira caçada a fim de encontrar esses criminosos, entrando em lugares onde poucos gostariam de estar. O que é outro jeito que você tem ali? Uma caca para cima, você vai, você vai, você vai, você vai vir para essa caca? Que cor foi que você tem que dar? Parecia que era uma coragem. Tentei vermelho. Tente vermelho. Tente vermelho. Não. Não? Também não sou. Muito doente, você sabe? Tente vermelho. Tente vermelho. Quando vocês trabalham com o CRPC da vida, aí vocês não sabem. Sabe o que é o CRPC? Não sabe? Comando revolucionário da criminalidade do Brasil. Você tem um pacifico do PCC, sabe o que vai acontecer? Tente vermelho, deixa eu cantar. Sabe o que vai acontecer? Já. Deu para entender? Não. Ou não? Mas se vocês fazerem o risco rapaziada, vocês tem que prestar atenção no que vocês estão fazendo. Não é fazer o risco por fazer o risco. É, ninguém. Eu vim atrapalhar com vocês todos como homem. A galera ali pode trabalhar no DM, pode ser sensibilizado, por mim nem ninguém. O primeiro problema é que o mozinho é todo você. Não muda nada. 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 Depois ele fala que você está trabalhando com o bisco. Não quer dizer nada. Isso aqui eu sou a lei. Você não representa o negócio da lei. Entendeu? Deve ter a mão na cabeça, hein, grande? Vem ficar com a mão na cabeça aí. É isso aí, né? É isso aí, né? A boneca A boneca A boneca E depois você faz outro jogo, tá? Beleza? Beleza ou não? Eu sou mais velho, tô falando, você tem que me ouvir. Ficou no raio seis ou sete? Raio seis, de quem que é o raio seis, você falou pra mim? É do partido? É do PCC que comanda, né? Isso aqui é um polícia que tá aqui com você, tá vendo? Polícia, não é um, né? Você não vai sair na televisão. Então se liga só, se liga só. O homem da capa preta falou pra você não ficar no boteco. O homem da capa preta falou pra você não ficar no meio dos lixos. Você tá na biqueira, dentro do boteco. Não é, meu? Você tá tudo errado. Se eu quiser quebrar esse alvará e você botar pra conta, você volta. Eu não vou engordar você, não. Eu não vou engordar. Lá não é lugar nem pra bicho de quatro e quatro. Tanto meio nem pra de duas. Ó, cadê o senhor? Vem cá. Vem cá. Eu vou ali no meu papagaio. Eu vou te falar uma coisa pra você, ó. Enquanto o polícia tá aqui, tá te filmando, eu posso até chegar e mandar ele apagar essa porra aqui e você vai vazar. Eu não quero engordar você. Se eu for no meu papagaio ali, deixa eu falar. Se eu der o número da matrícula e contar você, você saiu no tatu, na Tereza, se eu não saiu pela capa preta e você não voltou, eu vou dar um prejuízo. Esse episódio e mais 70 trabalhos, entre filmes, séries, documentários e videoclipes, estão disponíveis no nosso site, www.eliajuniorfilmes.com.br. Além do site, você pode adquirir todos esses títulos em DVDs, entrando em contato com as nossas redes sociais ou com esse telefone que aparece aqui na sua tela. E aí 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 E aí